Todos os dias. O dono quer saber onde foram parar as peças da moto dele que estava no pátio da PM. Preso e com salário de vereador, caso do ex-presidente da Câmara de São Miguel do Iguaçu volta a causar polêmica. E profissionais de saúde de Foz fazem curso para agilizar o atendimento de pacientes com suspeita de dengue. O Paraná TV está no ar. Olá, boa noite. Quando a gente se envolve num acidente, a sensação é muito ruim. Mas você vai ver agora um caso em que o desenrolar da história conseguiu ser ainda pior. A seguir, mesmo preso, o ex-presidente da Câmara de Vereadores de São Miguel do Iguaçu pode voltar a receber salário de vereador. E a imagem ao vivo é dos veículos, motos que estão entrando na BR-277 pertinho da Ponte da Amizade. Policiais do DENARC aqui de Foz monitoraram um ônibus de turismo e conseguiram apreender, pasme, meia tonelada de cocaína no fundo falso do veículo. Esse ônibus ia para São Paulo, foi parado no posto da Polícia Rodoviária Federal, em céu azul, a quase 100 quilômetros aqui de Foz do Iguaçu. Todos os passageiros foram parar na delegacia para se averiguar a quem pertence a droga. Veja agora outras notícias do nosso estado. Tem muita gente com sintomas de dengue aqui em Foz. É um surto. Isso ainda tem aumentado a procura por atendimento na rede pública. Por isso, hoje, médicos, enfermeiros e auxiliares técnicos participaram de um curso que pode ajudar a tornar os atendimentos mais rápidos. Preste atenção em como é feita a classificação de casos. É importante para todos nós. Os profissionais de saúde tiraram dúvidas sobre o protocolo que tem que ser seguido quando um paciente com sintomas busca atendimento. As estatísticas mostram que 9 de cada 10 pessoas com dengue manifestam a doença de maneira leve e melhoram depois que a febre passa. O problema está em como atender a minoria dos pacientes, os que correm risco. O protocolo prevê como devem ser feitos os encaminhamentos para a UPA e para o hospital. Lembrando sempre que o primeiro atendimento deve ser prestado no posto de saúde ou nas unidades regionais de referência. Se ele for um caso grave, eles já vão encaminhar ou para a UPA ou para o hospital, já vai chamar o SAMU para transportar, já vai com medicação, com notificação. Se o paciente procura direto a UPA, ele demora muito para ser atendido, porque lá tem muitos pacientes também graves. Então, o ideal é procurar a unidade de saúde. Então, é importante reforçar essa informação. Procura o posto de saúde, unidade de referência. Os profissionais fizeram treinamento para saber encaminhar certinho as pessoas nos casos mais graves. E vamos torcer para que façam tudo direitinho. Mais informações da nossa região e do estado amanhã no Paraná TV, primeira edição, com Anderson Frigo. A gente se vê amanhã à noite no Paraná TV, segunda edição. Até lá. Um paranaense que viveu pela arte E emocionou plateias nos palcos paranaenses. A vida e a obra de Salvador de Ferrante. Neste sábado, no meu Paraná.